Olá, nesse vídeo nós vamos implementar um programa para calcular o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é definida através dessa recorrência matemática. Então, o enésimo termo da sequência de Fibonacci é definido em função do termo anterior e do anterior anterior. O enésimo termo é definido em função do n-1, n-1 é o termo e n-2 é o termo. E tem dois casos especiais que é o zerésimo, o elemento definido como sendo zero e o primeiro é definido como sendo 1. Então, a gente quer imprimir um programa que, dado uma entrada que é um número n, por exemplo, 3 ou 15, ele vai me dar o valor da sequência de Fibonacci. A gente vai fazer isso usando um laço, uma versão iterativa. Então, vamos lá, vamos tentar dar uma olhada em como a gente pode desenvolver isso de uma maneira iterativa, usando laços que a gente viu na nossa aula. Bom, vamos tentar desenvolver aqui um algoritmo para calcular o valor aqui desse termo da sequência, que é o 0, 1, 2, 3, 4, o termo 4, o quarto termo, que é o quinto, né? Posição 4, o quinto termo dessa sequência. Está indicado assim com essa setinha aqui, é um V, uma setinha para baixo aqui, que eu quero esse termo. O primeiro e o segundo termo da sequência já estão determinados. Por quê? Porque foi dado aqui, né? O F de 0 é 0, o F de 1 é 1. Então, esse termo aqui e esse termo aqui já estão determinados, já foram dados. Em seguida, os próximos termos são determinados como a soma dos dois anteriores. Então, o próximo termo depois desse 1 é 0 mais 1, que é 1. O próximo termo depois desse 1 é 1 mais 1, que é 2, 1 mais 2, que é 3, 2 mais 3, que é 5, 3 mais 5, que é 8, e por aí vai indefinidamente, né? Então, vamos tentar desenvolver uma ideia aqui. O algoritmo que eu proponho é o seguinte, se o usuário pedir o termo 0 da sequência, eu já dou para ele aqui, eu devolvo o 0, acabou, está resolvido, não tenho o que fazer, tá? Se não, se ele não pedir os termos 0 da sequência, aí eu vou fazer alguma coisa. O que eu proponho fazer é o seguinte, o que eu proponho é ir avançando a variável B aqui, que em dia está indicando 1, eu vou avançar ela, o número que ele pediu, o N, menos 1 vezes. Como que isso funciona? Então, vamos dizer que eu vou fazer um negócio desse tipo. Ah, ele pediu o termo 4 da sequência, então eu tenho que avançar 3 vezes. Então, avançou 1, 2, 3 vezes. E aí, o resultado que eu estou buscando é o que está sendo apontado ali pela nossa variável B. Mas, espera aí, como é que você está fazendo isso, né? Então, vamos passo a passo nessa ideia para vocês entenderem o que a gente vai fazer, como que isso vai ser implementado. Eu vou usar uma outra variável que eu chamei de C para auxiliar a gente no processo. Como é que ela vai funcionar? Então, não é 0. O usuário pediu para fazer alguma coisa. Bom, então eu vou simplesmente falar, olha, C é igual ao A mais o B. Então, o C vai estar apontando para esse cara aqui. Feito isso, aí agora eu consigo deslocar o A e o B. Como é que eu faço para deslocar o A e o B? Eu falo que A passa a valer o valor de B e que B passa a valer o valor de C. Ainda não cheguei, né? O B foi deslocado uma vez, mas eu tenho que deslocar 3 vezes, né? Por que 3 vezes? Porque eu quero pegar aqui o elemento 4, né? Então, repito a operação. C é igual a A mais B. Então, C passa a valer 2. O A passa a valer o que vale B e B passa a valer o que vale C. Avancei duas vezes. Então, eu tenho que avançar 3, então falta uma. Então, repito a operação. C vale A mais B. B passa a valer C. Desculpa. O A passa a valer B e B passa a valer o que vale C. Avancei três vezes. Parou. Acabou o algoritmo. Então, o algoritmo é simples assim, né? Como que a gente escreve isso agora em formato de código? Para fazer isso, eu vou criar uma função que devolve o inteiro, né? Que é o número da... o enésimo termo da sequência de Fibonacci. A função vai se chamar Fibo e ela vai receber o N, que é o índice do elemento que eu estou interessado em ver, né? E aí, eu já vou sair criando essas variáveis que a gente colocou ali na mão, logo no início, né? O A estava... O A estava valendo zero no início, o B valendo um e o C não tinha valor nenhum associado a ele, né? Eu vou deixar ali no cantinho aqui. Então, o A vale zero, o B vale um e finalmente o C não tem valor nenhum, eu não vou nem inicializar ele, vou só declarar a variável desse jeito. E a primeira regra que a gente falou foi, se o N for zero, aí já resolve isso aqui, que eu já tenho a regra, a regra já está indefinida e está tudo certo, né? Resolvido. Se não, eu tenho que avançar o B N menos uma vezes, né? Então, se o N for um, eu tenho que avançar N menos um, que é zero, então o B já está na posição certa, não tem que fazer nada. Se o N for dois, eu tenho que avançar uma vez. Se o N for quatro, eu tenho que avançar quatro menos um, eu tenho que avançar o B três vezes. Se eu quero repetir uma operação, um número dado de vezes, eu uso um laço, né? Então, a gente vai usar um laço aqui também para fazer isso. Então, o jeito que a gente vai fazer é, quantas vezes a gente tem que avançar? Então, para o I igual a dois até I menor ou igual a N, I mais mais. O que eu estou fazendo nessa linha? Eu já pulei o um, né? Então, já está com N menos um. Então, ele vai de dois até N. Dois até N, tem N menos uma repetições, né? Seriam N repetições se esse cara começasse no um. Mas quando ele começa no dois, tem N menos um. Então, eu vou repetir. N menos umas vezes, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? É aquela história que a gente está fazendo. C recebe A mais B. Então, vamos lá. C é igual a A mais B. O A avança para assumir o valor do B. O A avança para assumir o lugar do B. Então, A passa a valer o que vale o B. E o B finalmente recebe o valor... O valor que C está valendo, né? Então, avanço C, avanço A e avanço B para o C. Repito isso. N menos uma vezes. E aí, no final, o B vai estar apontando para o resultado. Então, basta eu retornar o valor de B na nossa função. Eu falei B, mas digitei N, né? Então, aqui. Retorna o valor de B na nossa função. E aí, a gente pode chegar aqui e, finalmente, chamar a nossa função, né? Como a gente está acostumado. Então, leiam o N do usuário. Imprimo Fibro de N ou na saída padrão, né? Então, criando aqui no terminal, eu posso compilar o nosso programa. Compilado. Posso rodar. E aí, eu rodo com 0, 0. No caso, base, né? 1, 1. Agora, 2, ele tem que ser 0 mais 1, né? Então, tem que ser 1 também, né? 1. Aí, o 3 tem que ser 1 mais 1, tem que ser 2. Perfeito. O 4 tem que ser o 2 mais 1, tem que ser 3. 3, perfeito. O 5 tem que ser 3 mais 2, né? Tem que ser 5. E, finalmente, o 6 tem que ser 5 mais 3, né? Tem que ser 8. Tá tudo certo. Se a gente olhar o enunciado, o enunciado fala para testar, por exemplo, com 3, que a gente já testou, e com 15. Com 15, ele diz que tem que ser 610. Então, 15, 610, né? Então, tá aqui, tá feito. Esse é o nosso código que calcula o Kibonacci. Ele usa essa ideia de ir deslocando os índices, né? Para ir trabalhando. Passo a passo, então, ele vai avançando de 1 em 1. E devolve o resultado no final. Tá legal?